E não demorou tanto tempo assim, a verdade sobre o caso Thiago Galhardo enfim veio à tona. O jogador teve uma discussão com o diretor executivo de futebol Paulo Brax, foi afastado da partida contra o Fluminense e sim, pediu liberação para resolver problemas pessoais. O que está em debate agora é o futuro do atacante no Internacional e a tendência é que ele siga de fora das próximas partidas do Inter no Brasileirão. Tudo bem senhores, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal e também ativar as notificações. Vamos rapidinho aqui porque eu dei uma pausa, estou no ar nas atualidades esportivas e agora há pouco eu relatei para quem estava ouvindo o programa tudo o que aconteceu sobre o Thiago Galhardo. Mais cedo eu gravei um vídeo explicando os contatos que eu tive e até a dificuldade de encontrar uma versão que encaixasse na outra, porque o empresário do jogador falava uma coisa, a direção do Internacional falava outra. O empresário do jogador dizia que ele havia pedido liberação para os dirigentes e para o próprio Diego Aguirre, para tratar de problemas particulares, enquanto a direção do Inter diz que foi ela quem definiu pelo afastamento do Thiago Galhardo na partida contra o Fluminense. E ao longo dessa tarde, ouvindo algumas pessoas, contando também com a ajuda de alguns colegas que conseguiram algumas informações muito importantes, a gente chega àquela que parece ser a versão mais condizente com a realidade, enfim, uma versão real do que aconteceu no episódio Thiago Galhardo. Eu não vou aqui citar as conversas que eu tive e o que eu citei nos outros vídeos, porque senão eu vou me alongar demais. Eu vou relatar passo a passo, até em uma ordem cronológica, o que aconteceu na relação entre Thiago Galhardo e Internacional, que culminou no afastamento do jogador, na partida contra o Fluminense, e explicar depois também, principalmente, o que isso reflete, quais serão os resultados colhidos dessa relação daqui para frente. Na sexta-feira, no treinamento que antecedeu a véspera da partida contra o Fluminense, o Thiago Galhardo pediu para conversar com o Paulo Brax, diretor executivo de futebol. Essa informação foi dada em primeira mão pelo Lucas Collar, do Vozes do Gigante, e o Vaguinha, o Wagner Martins, no canal dele, confirmou essa informação. Eu também tive acesso a algumas confirmações e, de fato, foi isso que aconteceu. O Galhardo estava insatisfeito com algumas situações no Internacional, entre elas o fato de que ele se sente um pouco escanteado. E vamos lá, a gente sabe que o Internacional está querendo negociar esse jogador e não conta tanto assim com o Galhardo nos planos da equipe. Tanto que ele sequer entrou na partida contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O Paolo Guerreiro, que está retornando agora, entrou no segundo tempo e o Galhardo ficou no banco. E o Galhardo foi cobrar isso do Paulo Brax, o diretor executivo de futebol. O Vaguinha citou, no Atualidades Esportivas, e o Lucas Collar, se eu não me engano, citou algo parecido com isso também, mas o Vaguinha, eu tenho certeza que citou isso, apurou a informação de que o Galhardo chegou na sala, inclusive, dizendo cara, vocês acham que eu sou palhaço por conta do aproveitamento dele no time titular e também do aproveitamento dele no grupo do Internacional e essa ideia que o Inter tem de tentar vender o jogador. Enfim, não preciso dizer que é óbvio que o clima esquentou a partir desse pedido de reunião e dessa postura do Thiago Galhardo. O Paulo Brax e ele se desentenderam, disse o Vaguinha, que apurou e conversou com pessoas que passaram essas informações para ele, que a briga foi feia, foi uma briga séria e que gerou esse descontentamento do Internacional. Bom, esse foi o episódio X para o afastamento do Thiago Galhardo na partida contra o Fluminense. O Paulo Brax, que já estava um pouco pistola com o Thiago Galhardo há tempo, se eu venho relatando aqui, o descontentamento da direção do Internacional com a postura do Galhardo fora de campo, atingiu a gota d'água. Se reuniu com o restante da direção, com a comissão técnica e aí optaram por afastar o Thiago Galhardo da partida contra o Fluminense. Acontece que o Galhardo, de fato, tinha um compromisso pessoal para resolver no Rio de Janeiro na terça-feira. O empresário do jogador, o Flávio Trivela, me relatou isso, inclusive, ainda no domingo à noite. E ele já havia pedido a liberação para a direção do Inter, que havia concedido. Afinal, essas questões pessoais não são muito discutidas. Pediu, leva. Segundo o teu trabalho, se tem alguma coisa muito importante para resolver, tu ganha essa folga. E o Galhardo ganhou essa folga na segunda e na terça-feira para resolver isso. Só que, para o jogo contra o Fluminense, o Galhardo foi afastado por decisão da direção, por conta dos episódios de indisciplina e por conta também desse desentendimento com o Paulo Brax e da postura do jogador. Tanto que, no domingo, o Galhardo treinou. E eu relatei isso anteriormente aqui. Ele treinou no CT Parque Gigante e aí, hoje, ele não apareceu. E agora, a direção do Inter confirma. O Galhardo está liberado, nesse momento, para resolver suas questões particulares no Rio de Janeiro e se reapresenta na quarta. E aí que entra o próximo ponto. O Galhardo se reapresenta na quarta-feira. Isso significa que ele vai jogar na partida contra o Santos? Não. O Internacional ainda está descontente com a postura desse jogador e entende que ele precisa ter ou uma virada de foco ou vazar. Ou o Inter precisa receber uma proposta para poder liberar o jogador. E essa é a tendência mais próxima, eu diria, nesse momento. Mesmo ele voltando a treinar a quarta-feira com um grupo de jogadores, ele não vai ser afastado, ele não vai treinar em Alvorada, ele não vai treinar em torno inverso. Até porque existe uma impossibilidade legal para que isso aconteça. Os clubes respeitam muito isso. Ele vai seguir treinando com o grupo, mas ele caiu na hierarquia. Ele está abaixo do Guerreiro, ele está abaixo do Vinícius Melo, ele está abaixo do Yuri Alberto, com certeza. E não deverá ser relacionado para a partida contra o Santos. A não ser que algo muito grande, de muito novo, aconteça. Enquanto isso, a direção e o empresário do atleta estão buscando propostas. Propostas que possam resolver esse problema. O problema de relacionamento com o Inter, que pode ser resolvido com a saída do Thiago Galhardo. E é isso que as partes procuram nesse momento. Recisão contratual. Quem pede, sei que tem muito torcedor, Ah, manda embora, dispensa. Cara, não tem como. O Galhardo ganha 400 mil reais por mês, tem contrato até o fim de 2023. Se o Inter demitir esse cara, se o Inter quiser ressindir com esse cara, vai ter que pagar muito dinheiro para o Thiago Galhardo. Não é esse o caminho. O Inter afasta o jogador da delegação, mantém ele treinando no CT Parque Gigante e aguarda uma proposta chegar. Qualquer proposta que chegar nesse momento, o Inter está liberando o atleta. Rapidinho aqui, só para passar essa última atualização para vocês. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo!